Sobre os dois, cobertura, sobre aqui, sobre aqui, vai frente! I was gonna be another charred corpse, with his tongue hanging out in his hands to his throat. Don't die here. Move! Come on, come on! You don't want to burn, Max. Come on, come on, come on! They'd be serving me up in a churrascaria at this rate. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart, quite literally. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multimillion-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. What the hell? It's not a camera-type thing. What the hell? That!!!! What if you want to go with your head? You're a bullet! You're the bullet! Don't you see a bullet! You're the bullet! Don't you see a bullet! You're a bullet! Don't you see a bullet! No! He's a bullet! He's a bullet! Apenas! Apenas! Apenas a caminho era usar aquele cabelo de caixa. O que é isso? 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 E se eu não fossem afirmar, pelo menos minha crise de midlife confundiria eles para que eles fizeram algo estúpido. Foi a única esperança que eu tinha. Eu sabia que eu não estava pensando direto. Eu estava bebendo e pôpendo painkilladores por anos. Eu tinha o libo como um franco e a pele como um leite. Bem, não era perfeito. Na verdade, não era muito bom. Não era o que eu tinha que fazer. Mas pelo menos eu estava em direção da direção. Não era o que eu tinha que fazer.